Tag Clan Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Grime, saiu uma DLC chamada Tinge of Terror. Hoje a gente vai ensinar como começar essa DLC e vamos lá. Beleza, a gente está aqui, o pilar do mundo, a gente derrotou o Shidra e tal, no último vídeo da série a gente derrotou o Shidra. Também a gente já fez a DLC Colors of Rot, que abre caminho para uma parte que chama Childbed. Então, para iniciar a DLC, a primeira coisa a fazer é zerar o jogo, zerar o jogo. É assim que você zerar, quando você cria cada pilar, você vai ter esse novo item chamado Reality Shift, que é um novo jogo mais, o game mais, deixa o jogo mais difícil, mas você renasce com o nível que você parou, todas as armas, todas as habilidades, tudo. Então, é diferente, só é mais difícil. Vamos lá? Continua com o seu personagem atual na realidade alterada? Sim. O jogo tem uma... uma intro diferente de a gente pulando para outra realidade. E começa bem, ao invés da gente, igual no jogo normal, que a gente desaba, já fica tudo arrebentado aí, a gente cai inteirinho de pé. Ué, o que eu estou fazendo? Todos os inimigos estão mais difíceis. Não só HP mais alto. Eles estão todos mais difíceis. Os chefes, eles têm até... Eles têm até uma fase... A maioria tem uma fase nova, alguns começam já da segunda fase. E aí, além de começar da segunda fase, tem uma fase extra no conhecido. Assim, muito difícil. Muito difícil. O ideal, antes de iniciar um novo jogo, eu vou explorar bem, explorar bem o jogo anterior, pegar todos os upgrades possíveis, sabe? Fazer tudo o que tem que fazer. Essa DLC de diferente, ela tem um chefe novo. No Colors of Rot, tem a área do Childbed, onde se enfrenta dois chefes novos, né? Tem aquele também. Tem aquele também. São três chefes, né? Tem o Rinoceronte também. E lá tem um portal onde você assiste o final novo. Nesse portal que a gente enfrenta o chefe novo. Beleza, a gente já avançou aqui no jogo, né? Abrimos aí tudo. E já estamos na área do novo chefe. E vamos enfrentar ele. Antes de enfrentá-lo, tem uma coisa que eu quero mostrar. Beleza, a gente pegou o teleporte aqui para a cama da criança, né? Voa anírica. É a DLC de diferente. Você pode aumentar seus traços, além da capacidade. Por exemplo, esse aqui tem dois upgrades. Mas a hora que você alcança dois, você consegue um item com os chefes, que é esse aqui. E você consegue aumentar, além da capacidade. Mas não é com todos. Esse aqui, por exemplo, aumenta o dano. Rank 3 é o máximo. Esse aqui foi até Rank 5. Tem que derrotar os chefes novamente para obter isso aqui. A gente está... Não só os ranks de habilidade, como os ranks da armas também evoluem. Você precisa desse coração do fôlego, que se obtém derrotando os bichos que aumenta a sua capacidade de fôlego. derrotando eles. E vamos lá para o chefe dessa DLC, que não é esse cara aqui. Aqui ficava o urubu. Foi facilmente derrotado. Só demorou cinco horas para conseguir. Muito fácil. descer. Vamos descendo com cautela. Aqui encontra a flor, que é um item do jogo antes da DLC. descer. Tem que ter... Tem que ir para cá, né? Vamos pisar aqui. Só para o personagem não ficar desamparado. Vamos lá. Vamos quase lá. pegar o elevador. Ah não, o elevador. Ficou do lado errado. É algum lugar por aqui que tem que descer. agora imagina o seguinte. Uma vez derrotado tem que atravessar tudo isso de novo. que grande alegria, né? Que grande alegria, né? Ah... Estamos quase lá. Pode ver pela luz e os anéis. Está aqui, ó. Essa é a entrada para o chefe novo. Deixa eu dar um zoom aqui no mapa. Antes que me xingue. Pode vir pelo jardim de lua no lado. Ou até pelo pilar do mundo. Acho que dá quase mais ou menos a mesma coisa. Nossa situação para enfrentar o chefe. Vamos lá. Eu vou usar isso por usar. Olha lá. É uma versão nossa. Beleza. Está aí nosso irmãozinho. Ele tem sequências de ataque. Quatro consecutivos. Se conseguir bloquear tudo. Maravilha. É fácil. Não conseguir bloquear tudo. Bom também. Passou da metade da HP dele. Ele vai usar uma... Um ataque em área bem esquisito. Pronto. Segunda fase dele. A gente começou super bem. Vai tentar devorar a gente. Eu não sei porque, mas os ataques acabam pegando. Mesmo... Não pegando por completo. Mesmo... Não pegando por completo. Não pegando por completo. Isso está equivocado. Agora a gente tem um inimigo atrás. Ajudando ele. Vamos ficar atentos. A música sensacional. Muito bem. A gente não pegando por completo. Não pegando por completo. Tem tanta coisa acontecendo! Tem mais uma fase, por que não né? Ae! Derrubamos ele de novo! Conseguimos! É muito bom! Pegamos um metal ósseo, conseguimos uma conquista e ainda uma armadura nova! Vamos ver o que acontece! Apertando aqui, não sei se tem um outro final! Não! É isso ai! Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar o jogo para ver se muda alguma coisa! Quando você derrota ele! Podia ter um final diferente! É um baita chefe divertido! Inicialmente eu achei que esse novo chefe seria enfrentado aqui! Então deu uma demorada para encontrar ele! Não imaginei que ele estaria lá embaixo! Vamos ver se tem mais alguma coisa para cá! Não! Será que o final é diferente? Vamos lá! Não está com o cara! Está parecendo igual! O final é exatamente o mesmo! Talvez ele pareça um pouco mais potente! Não! Só impressão nossa! E aí grime! Óh! Toque do! Outra parte! Pegamos duas conquistas! E aí pessoal! A gente encerrou agora a nossa gameplay de grime! Até então! Fizemos todas as DLCs! Todas as áreas! Tivemos a maior parte dos itens! Todas as missões! Vocês gostaram aí do Metroidvania favorito do Sérgio Sakami? Deixa o seu like! Se inscreva no canal! Dá a ler de nossos vídeos! A gente joga jogos indie Metroidvania e iluminações! Esse é um jogo indie Metroidvania! Deixa um comentário para a gente! A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo! Para perguntas mais avançadas tem o nosso canal do Discord! E fica assim pessoal! Até o próximo vídeo! Viva amizade!